Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a proposta de paz apresentada por Vladimir Putin para colocar um fim à invasão da Ucrânia. Nesta sexta, 14 de junho, Vladimir Putin estabeleceu os termos para um cessar-fogo na Ucrânia, exigindo, dentre outras coisas, que as tropas ucranianas se retirem das regiões que a Rússia afirma ter anexado. Essa proposta foi rapidamente rejeitada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a comparou a um ultimato ao estilo da Segunda Guerra Mundial. Na sua declaração, Putin disse que para que um cessar-fogo seja implementado, a Ucrânia deverá retirar as suas tropas de quatro regiões, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizha. Além disso, ele afirmou que a Ucrânia precisaria desistir das suas aspirações de ingressar na OTAN e na União Europeia. Em um discurso para embaixadores russos em Moscou, Putin enfatizou que assim que Kiev se mostrar disposto a aceitar essas condições, um cessar-fogo e o início das negociações começarão imediatamente. A resposta da Ucrânia foi firme e negativa. Mikhailo Podolyak, assessor presidencial ucraniano, chamou a proposta de uma farsa completa e uma ofensiva ao bom senso. Zelensky, em entrevista à televisão italiana Sky TG24, comparou as exigências de Putin às da Alemanha na Tchecoslováquia em 1938, uma referência a quando o ditador alemão pediu parte da Tchecoslováquia com a promessa de que a guerra não começaria. A comunidade internacional também reagiu de forma crítica. O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que Putin não está em posição de ditar termos para a Ucrânia, pois a Rússia ocupou ilegalmente territórios soberanos ucranianos. Ian Stottenberg, secretário-geral da OTAN, considerou as propostas de Putin como não feitas de boa fé. Analistas como Tatiana Stanovaia veem as demandas de Putin como maximalistas e sem concessões, sugerindo que foram feitas para desvalorizar a conferência de paz que está prestes a começar. Essa conferência reunirá líderes de 90 países na Suíça para discutir caminhos para a paz na Ucrânia, com a ausência notável da Rússia. Zelensky participará do evento buscando reforçar o apoio internacional à Ucrânia. A cúpula na Suíça, que será realizada nas proximidades do lago Lucerna, visa fornecer um fórum para que líderes mundiais discutam um caminho para uma paz justa e duradoura na Ucrânia, baseando-se no direito internacional e na carta fundadora das Nações Unidas. Entre os participantes estarão Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, presidente da França, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, Georgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. A Suíça, anfitriã do evento, deixou claro que a Rússia não foi convidada, e a China, por sua vez, decidiu não comparecer na ausência russa, com o presidente do Brasil, Lula da Silva, alegando que como Putin não estará presente, ele também não participará. Recentemente, os líderes do G7 concordaram em usar os juros dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Aproximadamente 300 bilhões de dólares em ativos russos foram congelados desde a invasão em fevereiro de 2022, gerando cerca de 3 bilhões em juros anuais. Esse valor será usado para pagar os juros anuais de um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, que deve ser disponibilizado até o final do ano. Além disso, durante a cúpula do G7, os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo bilateral de segurança de 10 anos, considerado histórico por Kiev e Washington. As exigências de Putin para um cessar-fogo na Ucrânia foram recebidas com ceticismo e rejeição, tanto pela Ucrânia, quanto pela comunidade internacional. A cúpula de paz na Suíça representa uma tentativa de consolidar o apoio global a uma solução pacífica e duradoura para o conflito, mesmo com a ausência da Rússia e de seus aliados mais próximos como a China. O cenário continua tenso, com negociações e declarações firmes de ambos os lados, enquanto o mundo observa em busca de um caminho para a paz. Legenda Adriana Zanotto